Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje o vídeo será baseado em um comentário que um inscrito fez em um de meus vídeos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então? Bora comigo que eu vou mostrar! E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para a fórmula da sedução, onde você vai ter dicas incríveis de como seduzir o seu crush. O vídeo é por que pessoas bonitas namoram com pessoas feias. E tem comentário assim, eu tento, mas não consigo gostar de gente feia demais. Fico até com vergonha dos parentes falarem mal. Quando você se relacionar com uma pessoa e você a considera feia, você não deve de fato se relacionar com ela, porque quando a gente gosta de uma pessoa, a gente acaba não achando essa pessoa feia, ainda que ela seja feia, de acordo com os padrões estéticos que alguém pôs em algum momento aí na humanidade. A gente vê outros atributos além da questão física, entende? Você vê além. Por isso que você acaba achando aquela pessoa incrivelmente linda. Porque pode ser que esteticamente falando ele não seja privilegiado, mas é uma pessoa que se esforça para te agradar, é uma pessoa inteligente, carismática, enfim. Então, ainda que ela não seja, digamos assim, privilegiada, não tenha uma beleza grega, ainda assim você se encanta e você se sente atraída por aquela pessoa, mesmo ela sendo feia, seja lá o que isso significa. Porque o feio também é relativo, assim como o bonito é relativo. Você pode achar uma pessoa bonita e eu achar feia, e vice-versa, entende? Sobre família, a gente não tem que ter vergonha do que as pessoas vão pensar ou falar. É muito libertador quando você vive por você mesmo, baseado naquilo que você acredita que é bom para você, naquilo que você acredita que é certo. Porque no final do dia é você com você mesmo, no final do dia é você que paga os seus boletos, no final do dia é você por você mesma. Então, não fique pautando a tua história de vida baseado na opinião de terceiros. Se você encontra uma pessoa legal e essa pessoa não está naquele padrãozinho que os seus amigos ou que a sua família e tanto quer, cara, não liga. O importante é você estar confortável com isso. Você está confortável com isso? Você se sente bem com a pessoa? A pessoa te faz bem? Ela te faz se sentir a mulher mais desejada, mais linda, mais maravilhosa do mundo? Se sim, é isso que importa, tá? Eu quis comentar esse comentário, né? Porque eu achei bem interessante, né? A pessoa falando, eu tento, mas não consigo gostar de gente feia demais. Assim, você não tem que se forçar a gostar de ninguém, essa que é verdade. Isso daí tem que rolar de uma forma orgânica e natural. Se não gostou, não era para ser, entendeu? E eu tenho certeza que na hora certa vai aparecer uma pessoa que te atraia e que faça você se sentir maravilhosa, se sentir bem, sabe? Independente da questão estética. Claro que a gente gosta de estar com uma pessoa que a gente acha bonita, mas veja bem, nem sempre a pessoa é bonita de fato. Você está vendo além da estética, além da beleza, você vê aquela pessoa como bonita porque ela é tão legal que ela acaba sendo uma pessoa agradável. Eu não sei se vocês já viram um tipo de pessoa que é até bonita por fora, bonita esteticamente, mas que não é agradável, que é arrogante, acaba se tornando feia até. A mensagem central que eu quero deixar aqui, para finalizar, é faça aquilo que te faça sentir bem, sem ligar para a opinião dos outros sobre a pessoa com a qual você se relaciona. Claro que eu estou falando em relação à parte estética. Se sua mãe, seu pai, falar alguma coisa assim, ai, não me sinto confortável com fulano ou com ciclano, levanta as anteninhas, porque os pais, eles têm uma intuição também em relação às pessoas com quem a gente sai. A gente não entende muito essa questão quando a gente é jovem, mas quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai entender que isso chama-se experiência. Então, ouça sim as pessoas que estão próximas a você, né, em relação à pessoa, mas não na parte física, entendeu? Você que tem que decidir se você se sentir confortável com essa pessoa, é o que importa. E você de casa? O que você achou sobre esse tema? Já ficou com uma pessoa que seus amigos falaram que é uma pessoa feia? Quem nunca, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, mas é bacana a gente ver outros atributos, né? Me deixem aqui nos comentários, porque eu quero saber. Senta o dedo no like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga lá nas redes sociais, vou ficar feliz de ter você comigo. E ative o sininho aí de notificação para toda vez que eu liberar um vídeo, você ser avisado. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!